Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no Subway Service e olha só o que esse inscrito aqui falou. Ele falou assim que se a gente jogar essa versão aqui às 3 horas da manhã, galera, o Frank aparece escondido dentro de uma cápsula. Será que é verdade? Então vamos lá, gente. Eu já tô aqui com a versão. Como vocês podem ver, gente, eu tô aqui com o Frank. Nada melhor do que a gente jogar com ele no mapa dele, né, gente? Será que ele vai ficar nervoso? Porque eu tô jogando com o personagem dele, galera. Não sei, vamos lá. Olha só como que era diferente, gente. Caraca! Olha só isso. É muito diferente, galera. Tipo, a gente tá aqui como se fosse no futuro, né, gente? Os vagões. Olha só isso. Ó, gente, dizem que ele aparece dentro de um daqueles negócios verdes ali, gente. Caraca, eu tô com medo, gente. Vamos lá, vamos ver. Eu tô muito ansioso. Lembrando que essa versão aqui, galera, que eu tô jogando, é uma versão modificada. Como vocês podem ver, ele tá flutuando, né? Mas é porque, gente, é uma versão modificada. Mas vamos ignorar isso, porque o nosso objetivo aqui é a gente encontrar o Frank secreto, né, gente? Eu tô com muito medo. Vamos lá. Lembrando, galera, que se você quiser que o seu comentário vire um vídeo aqui no canal, comenta aí, comenta aí nos comentários. Porque, gente, pode ser que o seu comentário vire um vídeo assim como o comentário desse inscrito, gente. Vamos lá, galera. Então já comentei o que vocês querem que eu faça aqui no Subway Surf, galera. Vamos lá. Foco total. Lembrando que nesse vídeo ainda a gente vai ver quais... Tinha um que tava quebrado. Vocês viram, gente? Significa que alguém tentou fugir. Será que foi o Frank, gente? Nossa, já tô com medo. Caraca, mal começou e eu já tô com medo, gente. Nossa. Vocês viram? Tinha um que tava quebrado. Será que foi o Frank que tentou fugir? Tentou não, né? Que conseguiu fugir, porque ele não tava nem lá dentro mais. Gente, agora eu tô com medo? Real, gente. Eu tô com muito medo. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Ah, eu tô com medo. Será que o Frank tá por aqui? Será que ele tá... Será que é ele que tá correndo atrás da gente? Deixa eu ver, peraí. Não, é o robô, gente. É o guarda. Inclusive, o guarda é um robô. Caraca, que bizarro. Olha o cachorrinho, gente. Vamos pegar isso daqui. Será que tem como... Nossa. Gente, olha aí. Gente, gostei desse mapa. Gostei desse mapa, gente. Será que tem como a gente subir lá pro teto? Caraca. Gente, ele sumiu. Gente, que susto. Caraca, que bizarro. Vamos cair aqui, ó. Gente, eu tô com medo. Caraca, gente. Cadê ele? Será que ele tá por... Ah lá, gente, tá quebrado. Eu acho que o Frank... Gente, eu acho que o Frank tava lá dentro. E aí ele saiu. Ele fugiu, gente. Fugiu nada. Ele deve tá por aqui, né? Caraca. Vamos lá, vamos lá, galera. Não, não. Nossa. Gente, se não fosse o mod, eu teria perdido. Se não fosse. Porque ele ia conseguir pular por cima do vagão, gente. Vocês viram? Ah, depois dá pra gente também tentar, galera. Fazer o desafio no coin. Lembrando que nesse vídeo aqui, galera, a gente tá indo atrás do Frank secreto. E eu perdi, gente. Foi só eu conversar, eu perdi. Vamos lá, galera. Então, o nosso objetivo é a gente encontrar o Frank secreto. Tem agora nenhum sinal dele, gente. Porque teve um inscrito que falou que ele fica escondido dentro daqueles negócios ali, tá vendo? Ah lá, a gente tem um quebrado. Será que foi o Frank que fugiu? Ele tava lá dentro. Ele falou, não, quer saber? Não quero ficar mais aqui. Eu vou embora, que eu tô cansado. E ele foi embora. Vamos lá, gente. Vai, galera. Todo mundo junto. Um, dois, três. Não acredito que eu perdi, gente. Foi mal. Calma aí. A gente vai fazer de novo. Pera aí. Vamos lá. Vai. Todo mundo junto. No três. Pera aí. Deixa eu subir ele em cima do vagão. Vai. Um, dois, três. Vamos lá, galera. O nosso objetivo é a gente encontrar o Frank secreto. Então, vamos indo, gente. Até agora, a gente só descobriu que tem um daqueles negócios lá quebrados. O que significa que o Frank tava lá dentro e aí ele fugiu, né, gente? Não é um bom sinal isso daqui. Mas não é um bom sinal mesmo, gente. Ah, eu quero ver, gente, quais são os novos personagens que tem nessa versão. Daqui a pouco a gente vê. Nossa, o jogo, você tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. O Frank deve estar pensando. Nossa, Lucas, por que você tá perdendo o tom? Gente, mas é porque essa versão aqui, ela parece um pouco mais difícil. Não, não é porque eu sou ruim, gente. É porque a versão é difícil, tá? Não é porque eu sou ruim aqui no jogo. Ai, gente, vamos lá. Ui! Ui! Ó, ó, vamos subir lá em cima. Ah, gente. Ô, louco, olha isso, gente. Ui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, cadê esse Frank? A gente tá dentro de uma estação, eu acho. Eu acho que aqui que é a casa dele, né, gente? É. Tenho quase certeza que aqui é a casa do Frank. Porque, gente, olha só isso. É tudo muito futurístico. E o Frank, ele é futurístico. Por isso que eu acho que aqui é a casa dele. Ó, gente, aquele ali tá quebrado. Gente, eu acho que o Frank fugiu. Era pra ele tá ali dentro, não era? Frank, Frank, onde você foi parar, Frank? Aonde que o Frank foi parar, galera? Ele deve ter fugido, deve ter desistido aqui do jogo e corrido. Vamos lá, galera. Ui! Gente, até agora tá tudo tranquilo, galera. Cadê esse Frank? Gente, eu quero ver quais que é os novos personagens que a gente tem aqui. Eu tô ansioso, galera. Eu tô até pensando em perder aqui só pra gente ver quais são os personagens, gente. Mas não, vamos continuar, porque eu quero encontrar primeiro o Frank. Eu só vou parar quando eu encontrar o Frank, galera. Cadê esse Frank? Ó, tá quebrado ali, gente. Já apareceu duas vezes aquele ali. Será que isso significa que a gente vai conseguir encontrar o Frank agora? Será, gente? Vamos indo. Vixe! Vixe! Não era pra eu me ter perdido? Tá, vamos lá, galera. Vamos ver quais são os personagens secretos que a gente tem aqui. Deixa eu perder aqui. Vixe, olha o jeito que é o guarda. Que bizarro, né, gente? Ó, gente, os personagens que a gente tem aqui. A gente tem esse daqui. Mas não tem como a gente pegar ele, não sei porquê. Nossa, que bizarro. Vamos ver, a gente tem esse daqui. Esse... Ah, gente, esses personagens aqui, a maioria a gente já conhece. A gente tem o Frank. Vamos vestir outra skin, gente? Vamos vestir essa skin aqui nele? Tá, a gente tem o Fresh. A gente tem o Jake, que tem todas as versões. Vamos ver... Nossa, galera. Olha o robozinho, gente. Vamos lá, galera. Ué? Não, não é esse não, gente. Eu peguei o errado. É o outro. Cadê? Era a outra versão do Frank. Deixa eu colocar aqui. Cadê ele? É essa versão... Não. Vamos com essa versão aqui, gente. Essa versão do Frank, que é a versão que ele tá com uma máscara, gente. Que bizarro. Será que só porque eu tô com essa máscara ele vai aparecer? Já pensou, gente? Vamos lá. Ui! Ui! E lembrando que se vocês verem qualquer coisa aí, gente, já comenta aí nos comentários. Não! Se vocês verem qualquer coisa escondida aí, gente, comenta nos comentários, galera. Vamos lá. Lembrando, se você tá assistindo até aqui, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Sério, se você não se inscreveu, você tá perdendo. E você sabia que eu criei uma saga aqui no canal em busca do Jake secreto? Você ainda não tá assistindo, sério. Já saíram dois episódios, galera. Então, assim, se inscreve aqui no canal, entra aqui no canal, porque o primeiro episódio e o segundo já saiu. Sério, você tá perdendo se você não assistiu. Corre lá, corre aqui no canal. Vamos lá, gente. Ui! Vamos lá, galera. Lembrando, galera, que na saga eu tô testando desde a versão mais antiga até a versão mais atual, galera. Vocês têm que ver, gente. Mudou muito o Subway Surf. Isso é muito diferente. E nessa saga a gente também tá procurando por mistérios escondidos. E é vocês aí quem tá me ajudando, gente. Então, sério, se você não começou a assistir ainda, corre. E eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem o primeiro episódio da saga. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Ui! Ui! Gente, cadê esse Jake? Ô, cadê esse Frank? Ai, eu errei, né? Gente, não é o Jake, não. É o Frank. Ó, eu tenho certeza que ele tava ali dentro. Gente, tá vendo que tá quebrado? Certeza que ele tava lá, gente. Pronto, subi aqui em cima. É, gente, porque não tem como subir ali embaixo, né? Ai, gente, que bizarro. Vamos subir lá. Pronto. Ui! Ui! Gente, se ele der um pulo bem alto, fica... Ui! Gente, será que tem como a gente entrar naquele negócio lá, ó? O que é aquilo, ó? Vixe, o Jake sumiu. Ô, o Frank sumiu, gente. Eu tô confundindo o nome deles. Eu tô confundindo, gente. Voltou. Vamos lá. Ui! Gente, cadê o... Cadê o Frank, gente? Será que eu fui enganado, galera? Nossa, que bizarro. Eu achava que a gente ia conseguir encontrar ele aqui, gente. Mas parece que eu fui enganado, galera. Ele não apareceu até agora. É, gente, mas apareceu aquele... Aquele negócio lá quebrado, né, gente? Que é um sinal que ele poderia estar lá dentro. Então, pode ser que seja verdade mesmo, galera. Comentem nos comentários, galera. Qual versão vocês querem que eu teste, gente? E se vocês encontrarem também algum mistério, já comenta aí. Se vocês encontrarem alguma coisa escondida. O que é esse diamante ali, gente? Não tinha aquele diamante ali. Não tinha aquilo ali, galera. Vamos lá, vixe. Ficou muito difícil. Eu tenho que apelar um pouquinho, gente. Eu tenho que... Ui! Cadê? Gente, até agora nenhum sinal dele. Ai, gente. Eu desisto, gente. Por que não apareceu ele? Então... Mas, então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Goi, vou deixar esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.